Sabe quando você tá aprendendo coisas da Libras? Mas pra cada coisa que você aprende, parece que você esquece umas outras 5 ou 10. Faz uma confusão. Você aprende um sinal no YouTube, você aprende um sinal no Instagram, no TikTok, você fica pescando um outro sinal de um outro lugar, na expectativa de aprender a Libras logo, pra você realmente chegar pro surto e se comunicar. Às vezes você até consegue comunicar alguma coisinha, às vezes você esquece, faz aquela mistureba. Sabe por que isso acontece? Cá entre nós. Cada uma dessas redes sociais que eu mencionei aqui, a rede social em si, não sabe Libras. Isso significa que, diferente de uma receita de bolo, que você vai lá, segue exatamente aquela receita de bolo ali e ponto, vai sair o bolo pronto, no caso da Libras é uma língua, é uma língua viva. Então, existe um caminho, um passo a passo, um processo pra você realmente absorver a Libras de forma natural e de forma intuitiva. O problema é que os conteúdos que você talvez esteja vendo, pescando aí nas redes sociais, Ah, como é que eu posso dizer isso? A maior parte deles está errada, incorreta. Por mais boas vontades que a pessoa que está gravando tem de mostrar esses conteúdos, muito daqueles conteúdos ali não vão te ajudar. Por quê? Porque eles estão de um jeito engessado. Tem muitos sinais que a pessoa às vezes está ensinando ali e que são sinais muito antigos, que não são usados mais. A Libras é uma língua viva, ela está em constante expansão. Nesses mais de 23 anos que eu estou no caminho da Libras, na verdade eu vivo a Libras 24 horas por dia. Por quê? A minha esposa Raquel é surda, já são 16 anos de relacionamento, são 13 anos de casados. Então, eu vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. Além disso, nosso livro de Trinta de Sinais e Mistérios é referência hoje em todo o Brasil. Sem contar os nossos métodos, os nossos alunos, que provavelmente você já deve ter visto aparecendo por aqui também. Então, eu posso ser o filtro para você. Eu e a Raquel. O filtro que vai selecionar aquilo que realmente vai fazer a diferença para o seu aprendizado, para você aprender de forma simples, prática, intuitiva e útil para o seu dia a dia. Para que quando você chegue para se comunicar com os surdos, essa comunicação seja muito mais leve, muito mais prática. E você conseguir realmente se conectar com os surdos como você tanto quer. Você realmente trazer lá aquela sensação de comunicação que tanto vai fazer a diferença. Então, ao invés de você ficar pescando ou indo em outro lugar, faz o seguinte. Me segue aqui. Vai lá.